Item 39, processo 48.500, 31.69.2003.13. Alteração do cronograma de implantação da PCH Morrinhos, outorgada à empresa Certagia Morrinhos, Geração e Comércio de Energia Elétrica Limitada, por meio da resolução autorizativa 2.618 de 2010. Diretor Lator, doutor André Teptoni. Em 16 de novembro de 2010, por meio da resolução autorizativa 2.618, a empresa Certagia foi autorizada a estabelecer-se como produto independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da PCH Morrinhos, com 2,25 MW de capacidade instalada, localizada no Arroio dos Cachorros, município de Barão do Triunfo e São Jerônimo, todos os dois no estado do Rio Grande do Sul. Em 26 de maio de 2011, a Certagia solicitou a alteração dos marcos do cronograma de obras da PCH Morrinhos, alegando que, ao elaborar o cronograma, não considerou o período de análise do processo no âmbito de SCG ANEL e o fato de que as instituições financeiras e ou fundos de investimentos não emitem parecer quanto à solicitação de financiamento antes da emissão do ato de outorga pela ANEL. Em 3 de abril de 2012, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, do E.H. do Rio Grande do Sul, a JEGS, emitiu o termo de notificação nº 11 de 2012 e, subsidiado pelo relatório de fiscalização nº 11 de 2012, por meio da qual notificou a Certagia pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Morrinhos. Em 16 de abril de 2012, a empresa apresentou nova correspondência à ANEL em que reiterou o pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH. Instada a se manifestar, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração emitiu a nota técnica nº 74, de dezembro de 2012, onde sobressai relevar que o início das obras de implantação da usina ocorreu efetivamente em abril de 2012 com as escavações na região da barragem, que a AGERGS, em fiscalização de campo, realizada em 17 de setembro de 2012, observou que a obra encontra-se em estágio avançado em relação ao novo cronograma proposto, que a Certagia informou durante a fiscalização que há possibilidade de antecipar o início da operação comercial ainda para o primeiro semestre de 2013 e que o relatório mensal de acompanhamento das obras protocolado em 29 de novembro de 2012 informa que as atividades de concretagem da barragem, construção da casa de força e escavação do canal de adução estavam em andamento. Também foi possível verificar a conclusão da primeira fase do desvio do Rio. E por fim, que o novo cronograma encaminhado a SFG junto aos últimos relatórios mensais de acompanhamento prévio, dentre os outros marcos, a segunda fase do desvio do Rio para até 1º de março de 2013, o início da montagem eletromecânica para até 1º de junho de 2013 e a entrada em operação comercial até 15 de março de 2014. Por fim, a SFG concluiu que o cronograma vigente estabelecido pela Resolução Autorizativa 2618-2010 está comprometido e desatualizado, impedindo o acompanhamento do empreendimento por parte da superintendência, que a certagem iniciou as obras de implantação e vem demonstrando interesse e comprometimento em implantar e explorar o potencial hidráulico, que o novo cronograma apresentado pela certagem é tecnicamente factível, e pontua por fim a SFG que a fiscalização constatou a veracidade dos fatos alegados pela requerente. Por meio da nota técnica nº 57, de 2013, o superintendente de concessões de autorização de geração fez análise do assunto e recomendou a alteração do cronograma nos termos propostos pela certagem. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da proposta de resolução autorizativa e a referendou-o é o relatório. Procuradoria. A ANEL pratica que esse ato, com base na competência do artigo 26, inciso I, combinado com o artigo 3º A, inciso II, cuja competência é essa delegada para a ANEL por meio do Decreto 4970, a Procuradoria examinou essa minuta de resolução sob aspectos de legalidade e entende que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. O cronograma constante da Resolução Autorizativa 2618-2010 prevê a implantação da PCH Morrinhos em 18 meses. De acordo com o novo cronograma, esse prazo será ampliado para 40 meses, o que, segundo a SCG, não difere em muitos dos prazos normalmente verificados para empreendimentos desse tipo, especialmente se considerados os prazos para obtenção das respectivas licenças ambientais. A SCG assinalou na nota técnica 74 que a PCH Morrinhos não comercializa energia elétrica no ambiente de contratação regulada. Depende-se, portanto, que a alteração do cronograma de implantação dessa usina não trará prejuízos significativos ao sistema elétrico. Além disso, a fiscalização atestou o bom andamento das obras, inclusive com a possibilidade de entrar em operação comercial antes da data proposta no novo cronograma. A SCG verificou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas, fiscais e encargos setoriais, recomendando assim a ex-colegiado que aprove a solicitação. O quadro 1 apresenta o cronograma em vigor e o novo cronograma. E aqui eu chamo a atenção para início da operação comercial, que antes era 1º de abril de 2012 e passou para 15 de março de 2014. Diante da manifestação favorável das duas áreas técnicas, a de fiscalização e a de concessão, ambas da geração, bem como da aprovação da Procuradoria-Geral à minuta de resolução encaminhada pela SCG, o novo cronograma deve ser aprovado, destacando-se, contudo, que a ANEL continuará monitorando a implantação da usina sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados, para os quais não tenham sido verificados causas excludentes responsabilidades. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500, 0.031.69.2003 e dígito 13, voto pela emissão da resolução autorizativa, com a minuta anexa, que altera o cronograma de implantação da PCH Morrinhos, passando início da operação comercial das unidades geradoras, para até 15 de março de 2014, é o voto. que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, decidiu por autorizar a alteração do cronograma de implantação da PCH Morrinhos, passando início da operação comercial das unidades geradoras, para 15 de março de 2014.